Foco Bom dia, meninas Tudo bem? A gente já acordou, já é 7 horas da manhã Foco E... Já estou arrumada Vamos pro City Tour hoje, né? Ricardo tá aqui Acordando quase a Pietra Tá dormindo Todo folgado Todo folgado Todo folgado Aqui tá aparecendo a fazenda Com as malas tudo bagunçadas A gente acabou de acordar E uma bagunça O do que o do Pietro tá aqui Vou colocar já já Tá bem praia, amor E que bem que podia ter alguém Vamos trocar o Pepe já Pra gente descer pra tomar café Que hoje tem City Tour Não é, Pepe? Acorda, filha Bom dia, filha Vou pegar de tomar café agora Estão limpando já Daqui a pouco Daqui a pouco Depois já tá tomando café Já tá tomando café Já tá Já tá Já tá Já tá Será que já é que eu não assino a hora que eu fui? Bom dia, bom dia, gente, Pepe e Ricardo, dá oi, quer dizer, bom dia, bom dia, bom dia, Eita, olha a câmera, mãe, neninho, o uuuh, ai, ai, tá bravo, tá bravo não, né? Fala pra vovó, quem tá se acabando comendo mamão? Quem tá comendo mamão? Quem? Quem? Eu não tô comendo mamão, vovó. Eu tô comendo mamã ou vavô? Compa a vavô ver Como ela falou? Como mamãs? Que sabor con, né? Tá mais bonitinho Eu vou levar a vontade Papai vai passar no mercado e comprar mamã pra você Gostoso, mamã? E não põe pra fora Olha só, lembrando os baseballs Vamos começar a assistir tudo hoje Vamos Chegamos agora na primeira paradinha do City Tour Da vela Capoeira Capoeira . . Peque beautícia . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ah, ai, ai, estamos vindo para a piscina, estou levando algumas coisas. Isso aqui não é uma boia não, parece uma boia lesão, a gente vai nadar né amor, peraí amor, porque tá com roupa de piscininha, mas a gente não vai nadar, tá frio né Pepe, né, Pepe não vai nadar, não, não meu amor, não vou nadar, porque tem um baby, baby sheroke, pra esquentar a comida, deixar as coisas aqui, e tem uns tratinhos, umas coisinhas, Não é Pietro, Pietro, não vai tocar essa falda, cocôzinha, não vai tocar essa falda, não é não, Pietro já vai cochilar, agora ele dá um cochilo gostoso, uma piscina, que essa parte dele já tira, E aí Tô aqui Pietro vai dormir já já, eu vou nadar Vem pela beirada Eu adoro o casalão? Ateço o suco, não? Ateço o suco, não? Mas te cobre todo, não? Ateço o suco, não? E o Pietro ficou na cadeirinha ali de repouso na piscina, ele tava dormindo e a gente aproveitou pra dar uma nadadinha, então não se preocupem, ele está ali e a moça do hotel ficou de olho assim, sabe? Mas a gente tava do ladinho, então na nossa frente ele estava e vocês não perguntaram e a gente falou, cadê o Pietro? Então o Pietro tava dormindo, quando eu mostrei ali no comecinho, tava deitadinho no travesseirinho dele e ele dormiu e a gente foi nadar um pouco e o Pietro ficou na cadeirinha ali de repouso na piscina, ele tava dormindo e a gente aproveitou pra dar uma nadadinha, então não se preocupem, ele tava dormindo, ele tava dormindo e a gente tava dormindo e a gente foi nadar um pouquinho. E aí E aí Se ele for de pé, não é como ele é cromado não. E aí Pegamos, o PT ficou lá sentadinho quietinho pra gente nadar um pouquinho e meu amor, aproveitamos um pouco e eu vou dar um banho nele e vamos trocar pra coisar, pra gente sair. Pobuzinho, o que é isso aí? Coloca lá fora. Não, eu gosto de me olhar no espelho. Ai mamãe, coloca ali no espelho. Ai que legal. Ai, eu sou um bocão. Não, ela fechou. A gente acho que deixou aberto. E essa boca aí Ela também fala também Beija, beija Eu sei que beija Pietro não Pietro, Pietro Olá Olá, olá, olá Olá Fala com quem que eu aprendi a gritar, né? Com minha mãe Com minha mamãe, mamãe, mamãe Oi Eita, todo estiloso, todo gostosão Olha, sapatito Vamos almoçar, vamos jantar Vamos amor, já tá trocado E eu também já estou trocada Gente, não liguem pra essa bagunça aqui, tá? Porque aqui é fazenda Que deixa tudo A gente acabou de chegar da piscina lá embaixo E a gente vai É... Jantar agora E já a gente termina de gravar pra vocês lá, tá bom? Vamos lá, mamãe Peguei ele Tem um ventinho lá fora Eu coloquei uma roupinha mais quente nele Como ele é criancinha, né? E a gente vai lá Vamos, bora Com o meu Hum 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 Delícia Macaxinha Burger Eu e o Pequê Pequê do meio Peedro A gente tá muito gostando, tá mais escondido. Tem um crentinho de... Não, não sei o mesmo. Um crentinho de crentinho. Muito gostoso, uma delícia. Gosto de vermelho. Gosto de vermelho. Meu amor, aqui na loja... Na loja 500. Como é? Eu acho que sim. O amor quer que pegue um urso gigante. Não sei como a gente vai levar para São Paulo, mas eu quero que ele pegue. Não estou nem aí. Vamos levar nas costas. Vamos levar nas costas. Na boca de traga! No, não fumo não. Aqui pessoal dia, foi. Aqui, você vamos levar alone. Ai? Ai, vai embora? Ai, não vai왜, eu vou pegar needed. Um e aí. Um e aí, que eles precisam dar umasuís que nós temos. Gosto de vermelha. Tmentes? Beste?! Gosto de vermelha. E aí Olha essas aqui, essas patas. Nossa, que bom. Olha aquela alegria, ele é de chá, né? Chá. Não, é refrigerante, suco. É. E aí, vamos comprar uma para nós experimentar? Qual que você acha? De abacaxi? Não, aqui é a pata de blueberry, aqui é abacaxi não. Abacaxi não. De manga. Manga não gosto muito. Essa aqui é azul, deve ser mais gostosa. Exatamente. Guaraná de Jesus. Estamos nos Estados Unidos. Meu amor também comprou, conseguiu pegar a banana. Não é? Uh, que legal. Aqui é tudo americano. Ah, é uma ticonzinha. É? Olha, bem retozinho aqui. Essa bebida de Jesus é rosa. Gente, que da hora. Muito zica da balada. Guaraná, eu falei que tinha um Guaraná Jesus. Ela tá rindo mais. Seu abortoso? Não, não. Ele tá fingindo. Ele tá fingindo. Tô gostoso. Gostoso Gostosa 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 Fóbico Gostosa 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 Obrigado.